Olha aí pessoal, o torneio aqui no 10-30 na Taquara. Agora vai jogar aqui eu versus o Fabinho de Marechal novamente, deixando aí o like. Begui sem medo, espanada lá, begui sem medo, begui sem medo, eu vou tocar sair de mim. Begui sem medo, espanada, beza 4. Begui sem medo, espanada, beza 4. Begui sem medo, 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 begui sem medo. Eu só posso ir a festa com a festa, eu vou. 3, 4, 3, 3, 4. 10, 10, 10, 10. 10, 11, 11, 12. Tacharis, 12, 12. São os próximos três jogadores que as mesmas estagarem. Tares, o mesmo estagado. Coelho de Ubar e Maíro. São os próximos três jogadores. Estagarem. Ae, foge um pouquinho pra cá. A câmera está pegando vocês, hein? Ae, parceiro. A câmera está pegando vocês, hein? Obrigado, valeu? Valeu. Parece uma câmera doido. A câmera está pegando vocês, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 O ANNEIMER A CIDADE NO BRASIL O que são jantelista? O dos jogadores o Elendor O Zé Pinheiro e o Chalapinho na mesa do Flahag The Time The Time Boa noite. Qual o nome do canal? Natasha Klein. Hã? Natasha Klein e o bar do Ronaldo. Oi? É, ele é o oitinho. Não dá pra caralho. É, Boa Taibá do Ronaldo e Natasha Klein. Não dá pra caralho. Não dá pra caralho. Não dá pra caralho. Aia. Aia oitinho. Não dá pra caralho. 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 Meu senhor, irmão Hansson. Olha pessoal, passei de novo Deixa eu ver o like